Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, vim aqui trazer uma triste notícia onde o ator jesuíta Barbosa, o eterno Jové de Pantanal, aos 31 anos, chega uma notícia aqui importante sobre ele, tá bom? Todos que ficaram preocupados aí o que teria acontecido agora, sem muitas delongas, vamos trazer tudo aqui pra vocês em primeira mão, tá bom? Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora, vamos falar aqui sobre a situação de jesuíta, onde ele foi flagrado em uma situação muito difícil, tá bom? Todos ficaram aí muito preocupados e acabou saindo na internet, em todos os portais de notícia, até mesmo na televisão, tá bom? Vejam só, conhecido por interpretar o Jové na novela Pantanal da TV Globo, o ator jesuíta Barbosa, ele foi flagrado pelos sites em um momento complicado nessa última noite na cidade do Rio de Janeiro O ator discutiu com seu atual iFair, o designer gaúcho Cícero Ribeiro, na saída de um bar no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro Pois é, nas fotos publicadas pelo jornal, o designer parecia bastante exaltado, enquanto o ator parecia mais calmo, tentando amenizar a situação As fotos também revelaram que, depois de algum tempo, os dois seguiram caminhando em direção ao apartamento do artista, localizado na mesma região No começo de agosto, o jesuíta e Cícero foram flagrados aos beijos em uma praia do Rio de Janeiro, contrariando os rumores de que o ator estaria se envolvendo com um par romântico na novela Ou reatado com um relacionamento com o antigo namorado Olha aí pessoal, deixe aí o seu comentário, você também ficou preocupado ou preocupada com esse grande ator? Bom, comentem Eu sou o Washington Esboa, espero vocês no próximo vídeo, galerinha Tchau, tchau